Como formatar o Roku Express, que é esse aparelhozinho aqui, já estou com ele ligado, tá? Vou te mostrar o passo a passo de como formatar, ou seja, como resetar ele ao estado de fábrica de forma simples e rápida. Então, deixa o like aqui nesse vídeo pra fortalecer e vamos lá. Estou com ele ligado aqui na tela inicial, você vai então na opção de configurações, tá bom? Configurações aqui, aí você vem pra cá, tá bom? Aí você vai descer até lá embaixo, até a opção, então, de sistema, tá ali, olha só, sistema, tá? E aí você vem pra cá, tá bom? Aí agora você vem aqui nas opções aqui, olha só, de configurações avançadas do sistema, vem pra cá. E aqui você tem restauração de fábrica, restauração de conexão de rede, conexão do dispositivo, controlar por apps, de várias opções, né? Mas a opção que vai interessar aqui pra gente é a primeira opção, restauração de fábrica, tá bom? Então, você vai ter que digitar um código pra realizar, então, a restauração, tá bom? E esse código já tá aqui, olha só, insira o código 1535 para restaurar. Pra você pode ser um número diferente. E se você tiver colocado aí uma proteção, uma senha pra acessar, vai ser a senha que você criou, tá bom? Então, aqui pra nós vai ser esse código aqui, 15, né? Pra você pode ser diferente, como eu já falei. Vamos lá, 1535, tá aqui. E agora liberou a opção do OK. Clico no OK. E aí, iniciar a restauração de fábrica, você pode sim ou cancelar, tá bom? Então, vamos confirmar em sim. E ele tá reiniciando, né? Tá restaurando ao estado de fábrica, tá bom? Então, dessa maneira, quando ele ligar agora novamente, ele já vai tá aí como se nunca tivesse usado ao estado de fábrica. Você vai ter que configurar tudo de novo, tá? Então, se você tava com problema, se tava dando algum erro, algum bug, travamento, essa restauração vai sim, talvez, resolver, beleza? Então, vamos aguardar. Pronto, pessoal. Não foi nem 20 segundos já aparecer essa tela aqui. Então, realmente, foi restaurado. E, basicamente, é assim que você restaura, então, né? Reseta, então, aí o Roku Express. Essa mensagem aqui é do monitor, tá? Não é dele, não. Essa mensagenzinha aqui, que tá no meio aqui, é do monitor. Não é dele, tá? Tá com um probleminha ali no monitor por causa de resolução, essas coisas. Pra você não vai tá aparecendo isso, não. Aí, então, depois disso, é só conseguir, no caso, fazer... Aí, se você ainda vai usar, é só fazer a configuração. Se você não vai usar mais e vai vender, então já tá formatado, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um link de um vídeo onde eu ensino a como configurar corretamente, tá? Então, até mais!